Peita agora, para não peitar E aí rapaziada, tudo bom? Eu sou o seu cocô e esse é o seu merda acontece Não adianta, pode ser rico, pobre, israelense, palestino, fumante ou não fumante Eu sempre apareço, e nas horas mais inoportunas E hoje a gente vai ver a história do Clay, né? O Clay, né? O Clay mandou uma carta aqui pra gente Vocês vão ver o supo pouco que esse cara passou por minha causa Vamos lá Cocô? Merda, acontece Sim, realmente, eu devia ter ficado em casa Querida, estou atrasado, eu acho que já fomei indo, né? Mas você não vai tomar café, não, Clay? Eu tomo por aí, café, vou no bar, no boteco, lá e tomo, meu café Mas vai comer linguiça no caminho, não, hein? Como não, como não? Pode deixar que o meu filho não aguenta Tchau, Clay Te amo até Tchau, Clay Tchau Fica com Deus Aquele era um daqueles dias que nada poderia acontecer Foi quando eu resolvi sair de casa e tomar café E parei no boteco pra fazer uma boquinha Garçom Vai socar ele, beleza? E aí, Mané, beleza, meu filho? Tudo vai socar Manda aquela lá, que é um zóio do primeiro Manda, manda Só me tire Vou lhe mandar Sim, 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 eu comi a valer Delícias absolutas, gordurosas, nadando na gordura Fiquei satisfeito, mas um ligeiro mal-estar A conta Andando na rua, de repente, passei em frente ao bar do Mané E resolvi comer um torresminho daqueles E aí, Brody Oi Belê? Tudo bom Seguinho, tá aqui, ó Seguinho mesmo? Oi, fala Vê um torresmo desse aqui pra mim Alô? Hum A dor lacinante deu um nó no meu estômago E a merda batia na portinha do cu Ó, amigo, tem jeito de usar o toalete, por favor? Se for pra urinar, tem, mas se for fazer o número dois, não dá, não É que me dá vontade de jogar um barro, ó, mano Não, só pra urinar, só pra urinar Pelo amor de Deus, e agora, meu Deus do céu, o que eu faço? Saí correndo e retorcendo como uma lesma Morta, cheia de dor Atrás de um toalete que pudesse receber tamanha carga de cocô Oi, Lá Amigo, pelo amor de Deus, tem que me deixar no salto do toalete Ô, amigo, dessa vez não vai dar, tá quebrado, tá? Por favor, pela Virgem Maria Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Corre não, amigo Moço, pelo amor de Deus, deixa eu cagar no seu bar É, tem banheiro aqui não, meu irmão, sai fora, vai procurar o ator Eu não estava mais a suportar todos os toaletes e banheiros negando a minha presença bundística Eu não aguentava mais, Jesus tinha que me salvar Quando, de repente, eu vi uma árvore e me entreguei Rapaz, o peso da minha cueca, da minha calça era impressionante Aquela aguinha morna escorria pelas minhas pernas e o mau cheiro tenebroso invadia toda a rua Não podia pegar nenhuma condução, não podia subir no ônibus, era uma vergonha Não podia encontrar nenhum amigo, nenhum conhecido Bom, gente, então fiquem atentos Porque vocês sabem, merda acontece